Aí ó, São Paulo não ganhou do Atlético, né? São Paulo tá difícil, né? E aí eu tô com o brincadinho do Júlio, né? Diga se ele passar isso aqui, vou ligar de novo, ó. Aqui ó, aí tá, né? Olha o que vai acontecer com São Paulo no final do campeonato. Vai cair? O que é? A perninha. Olha o Lucas Prato. Olha o Rodrigo Caio. O que é? Hã? Vai cair? O que é? O Colite é líder? Segue o líder? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.